Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Rodrigo. O elenco inteiro está mandando um beijo aqui para você, em especial do Toalha Podre, tá? Ficou bem velhinho, né, Rodrigo? Ficou bem graça. Até depois, viu? Mas ele é animado, né? Ele é, ele é. O assunto é pesado, mas ele é animado, traz essa leveza aqui para o nosso Alerta Nacional.